Tá no mundo junto Que que é isso? Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Eu sempre te ressaca, mas roubo de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das notas que a vida dá Não adianta passar o tempo e passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda não sabe do que você vai me pagar Oh, 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 oh Sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Oh, 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 oh Sou muito e ressaca, mas eu morro de amor É pra uma xixá Oh, 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 oh Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Viu vergonha, virou felicidade Eu sempre te ressaca, mas eu morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das notas que a vida dá Não adianta passar o tempo e passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda nessa vida você vai me pagar Eu sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Eu sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Eu sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Eu sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Eu sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Eu sou muito e ressaca, mas eu morro de amor Amém